Música Está de volta o programa Conduta Reflexões da Prática Espírita. São reflexões do cotidiano das instituições espíritas. E a pergunta de hoje é, o Centro Espírita pode exigir presença nas aulas de doutrina? Normalmente, as instituições espíritas oferecem cursos de doutrina espírita. Oferecem programas de estudo para que os frequentadores das instituições possam tomar conhecimento completo das atividades que as instituições oferecem. E a pergunta fica, como lidar com a inconstância de alguns participantes? Daqueles que não são assíduos, daqueles que não são perseverantes, que aparecem de vez em quando, como lidar o Centro Espírita pode exigir presença nas aulas de doutrina? É o questionamento que fazemos hoje. E para isso nos valemos de uma citação muito apropriada de Jesus. Disse o Mestre da Humanidade, Quem me siga, siga-me. E quem me segue, não anda em trevas. Esta orientação deve servir para todos nós que nos dispomos a conhecer o roteiro luminoso do Evangelho para as nossas vidas, para pautarmos o nosso comportamento através da constância, da perseverança. Mas, embora possamos ter um comportamento de perseverança, assiduidade, pontualidade, vamos sempre nos deparar com pessoas inconstantes. Vamos sempre nos deparar com pessoas que não conseguem manter a regularidade do estudo. E o que é que o Centro Espírita deve fazer perante isso? Quais os mecanismos que deve desenvolver? É possível, é viável desenvolver algum mecanismo que supere essa dificuldade? O que é que pensa o telespectador sobre a inconstância ou a falta de assiduidade e perseverança nas aulas de doutrina? Escreva para o programa conduta.tvmundomaior.com.br Use o nosso e-mail para dar a sua opinião, para dar o seu parecer, para manifestar a sua opinião. Utilize também o nosso canal de Youtube para manifestar o seu parecer e, ao mesmo tempo, encontrar outros temas, outros programas, outros questionamentos deste programa Conduta e Reflexões da Prática Espírita. Se preferir, utilize o Facebook também, este mecanismo fabuloso de interação virtual na mídia social. Ou, se preferir, fale conosco. Escreva através do site para manifestar também o seu parecer e provocar esse debate. Afinal de contas, o Centro Espírita pode exigir frequência nas aulas de doutrina?